Música Alô malta e sejam muito bem vindos a mais um vlog aqui no canal Hoje é sábado, portanto fim de semana Vai ser um dia para passear, para comer bem, para estar com amigos Portanto acho que vai ser um dia giro E eu resolvi também filmar este vlog porque hoje nós vamos comprar a nossa árvore de Natal Eu já andava a chatear a cabeça do homem há tanto tempo por não montarmos a árvore Que finalmente consegui convencê-lo E portanto nós não temos árvore, aliás temos uma árvore Mas é uma árvore muito pequenina e como em cena o Natal é cá em casa Nós queremos ter as coisas mais compostas Portanto vamos escolher uma árvore de Natal Ainda não sei se vamos conseguir montar ou não, mas depois também logo vemos Neste momento é um quarto para as 10 e eu vou-me agora começar a arranjar Porque nós queremos ir cedinho, fazer as coisas no shopping enquanto não estão muitas pessoas E o plano depois é almoçar com calma e não ter isso na cabeça E eu vou agora começar-me a arranjar e vou partilhar com vocês assim a minha rotina de pele Com os produtos da Freshly que malta A Freshly está com descontos incríveis durante todo o mês de novembro Portanto aproveita e está assim como Black Month Então todo o site está com descontos de 40% e 50% Então é uma ótima oportunidade para vocês comprarem aqueles produtos que estavam assim de baixo do olho E eu agora vou partilhar com vocês a minha rotina de pele Para vocês também ficarem com o feedback dos meus preferidos Então vou começar aqui com o cleanser E este é o Rose Quartz Facial Cleanser Ele é ótimo, eu utilizo tanto de manhã como à noite E a pele fica mesmo super super limpa Então eu adoro E a Freshly é uma marca sustentável Cus as embalagens são em vidro E tanto o packaging como os envios são planet first Portanto é uma marca sustentável super preocupada com questões ambientais Eu adoro quando as marcas têm essa preocupação Para além disso é uma marca natural vegana Com 99% de ingredientes naturais Sem químicos Portanto é ótimo para utilizarmos estes produtos diariamente Porque são produtos naturais Então assim os benefícios para a pele são mesmo muito, muito, muito E os produtos são realmente ótimos Portanto agora eu vou passar para o próximo passo da minha rotina E eu gosto de aplicar também sempre um serum na zona dos olhos Porque eu acho que é uma zona super sensível Como eu estou sempre a rir e com expressões etc Acho que é uma zona que acaba por criar assim algumas ruguitas Então acho que é realmente bom cuidar aqui desta zona E ter um produto específico para esta zona E outro produto que eu também tenho gostado muito é este serum aqui de Green Vitamin Ai este serum cheira tão bem, malta Todos os produtos da Freshly têm um cheirinho ótimo E depois passo para o creme hidratante Que é o Pacific Ocean Esta já é para a minha terceira embalagem Este foi o creme hidratante que eu mais utilizei durante o ano Porque assim, malta, o cheiro disto é divinal Este creme cheira tão bem Eu nem sei bem a que é que ele cheira, na verdade Mas é um cheiro tão bom Eu não sei mesmo descrever esta aroma, mas garanto-vos que vocês vão amar se experimentarem este produto E ele é indicado para peles normais e mistas E apesar de ele ser para peles mistas, ele hidrata super bem Então eu adoro e, a sério, adoro a sensação na pele Estes produtos são maravilhosos, a sério, malta E não se esqueçam que agora em todo o mês de Novembro a Freshly está com o Black Month Portanto vale muito a pena Aproveitem Eu vou deixar aqui o link na caixa de descrição Onde vocês podem ter acesso aos descontos da Freshly E portanto aproveitem que vale mesmo a pena E agora, malta, vou fazer a minha maquilhagem Portanto vou ficar um pouco em cima da hora Eu acho que o meu homem já está pronto Mas faz parte, mulher demora sempre mais tempo E muitas vezes sou eu que espero por ele Portanto, tranquilo Vamos então fazer a maquilhagem 3, 2, 1 E a maquilhagem feita Fiz uma coisa bem simples, bem natural Meti um bocadinho de dourado na pálpebra Esfumei e depois coloquei um bocadinho de castanho mais escuro junto às pestanas Meti um bocadinho de blush e bronzer E o batom de sempre E é assim que estamos hoje Só falta agora tratar aqui do cabelões E estou pronta É este o meu lookinho de hoje Completo Também já tratei aqui do cabelinho Fiz umas ondas Eu gosto de me ver de cabelo liso Mas só gosto de usar liso no dia em que o lavo Portanto, lavei ontem Por isso hoje fiz umas ondinhas E este vestidinho aqui super fofo É de uma marca portuguesa Que é a Frenani Espero estar a dizer bem Mas eu vou deixar aqui o Instagram da marca Ele é muito fofo Tem assim estes pronodos muito giros E a manga sai, portanto no verão Dá para utilizar sem a manga Que eu achei o máximo E é assim que estamos hoje Vou levar esta carteira Não vou levar casaco Até acho que está a bom tempo E portanto vou assim É esse o meu lookinho Quem viu o vlog da Aver Viu que nós fomos a abordar o Pinheiro E nós encomendávamos um conjunto de pratos para o Natal No entanto ligaram-nos a dizer que a previsão A previsão e era se desse Era 14 de Dezembro E nós tivemos Ah não vai dar Então o Miguel andou a ligar para todo o lado Vocês não estão a perceber? Ligou para todo o lado Que poderia haver E realmente conseguimos reservar Nas cerâmicas da linha de Oeiras E fomos lá buscar Na quinta-feira os pratos E é assim Isto é muito prato Mas são muito lindos Eu vou-vos mostrar O nosso extrato Este ano de Natal é aqui em casa Então eu usei essa desculpa para tudo Eu criei um serviço bonito para a família E então Perdi a cabeça Este é o conjunto mais lindo que eu já vi de Natal Sério Então basicamente São Estes pratos todos Estes aqui são os de prato principal E estes são os pratos de fruta Ou os pratos de entrada Oh meu Deus malta Que coisa linda Estou apaixonada por um prato Olhem os pratos maiores Ai que lindo E o conjunto Fica assim Fica assim na mesa Isto aqui a luz não está boa Nem nada Mas reparem Como fica lindo Nunca vi um conjunto Não está tão lindo Isto é a idade adulta A bater forte Quem é a coisinha Mais linda do mundo? Quem é A coisinha Mais linda Do mundo inteiro? Oi Ai, ai, ai Sou tão fofa Dá beijinha a mamãe Dá Ó Dá Ó Ó Jújújújújújújújújújújújújújú Tchau. A toalha é linda, mas olhem o preço dessa toalha, nem quero aparecer. Estamos no Estoril, viemos almoçar aqui em um restaurante mega recomendado que é o La Massa, italiano. Nós gostamos, de certeza. E quanto à árvore de Natal, nada feito, porque não havia... Aliás, havia o modelo que nós queríamos, mas no site estava em promoção, na loja não estava. Então acabámos por não trazer, vamos pensar mais um pouco se há outra opção ou não. Talvez agora da parte da tarde voltemos à caça da árvore de Natal. Mas eu hoje não quero ir para casa sem uma árvore de Natal. Estás a vir homem? Eu também não quero. Tu também não queres? Eu também não quero ir para casa. Eu sou tão lindo. Eu sou tão lindo. Já estamos aí para casa. Já passámos em molhantes sítios. Temos árvore, finalmente. Também já conseguimos comprar uma daquelas bases, tipo aqueles cestos para fazer de base de árvore de Natal, para não se ver os pés que não são nada bonitos. Mas conseguimos, tipo assim, quase a espremer, estão a perceber? Viemos a uma loja que dava stock, chegámos cá, afinal não tinham. Entretanto ligámos para outra que tinha stock, mas estranho que se fossem vendidos online não dava para reservar. Então tive que comprar online para ir levantar. Olha este sol. E como hoje tenho um jantar na margem sul, consegui ir buscar isto ao mar de fora. Imaginem. Nada, tipo, no caminho que eu costumo fazer. Mas pronto, como tenho lá um jantar daquele lado, até correu bem. Portanto, agora vamos a casa para usar as coisas e vamos... não sei se vamos montar árvore ou não. Acho que não. Amanhã. Amanhã vamos montar árvore. Mas pronto, já temos árvore, já temos lá as coisinhas. Aproveitamos amanhã e também vamos buscar as coisas lá abaixo da arrecadação para perceber o tipo de efeitos que nós precisamos ainda ou os que temos. Porque lá está a minha árvore do ano passado e do outro ano. É tão pequenina que eu não tinha praticamente nada, mas quero perceber o que tenho para evitar comprar coisas repetidas. Então, pronto, agora vamos a casa, descançar um pouco e depois temos o nosso jantar. Ainda temos que buscar a nossa base de árvore da tábua. Amor da minha vida! Que saudades! Essa gorda! Coisa muito boa! Ai, que ângulo horrível! Como podem ver, já estamos em casa. Mega festa! Nossa, eu só virei um pouco! Já estava arrochando. Já estamos em casa. Agora... Agora vamos tentar descansar um pouco. Repor energias. E eu estou muito sonolenta hoje. Mas... Tenho que ver se arrebito que tenho um jantar. E tu, minha fofa! Spam de Tiffany. Mas é um bom spam, ok malta? Acho que todos concordamos. Fui. Pois é. 畢 versos. Olá, maltinha! Já estamos noutro dia. Eu estava agora a terminar de editar este vlog. e reparei que não só não me despedi de vocês como também não mostrei a árvore montada e acho que vocês merecem não vos vou mostrar como é que a minha sala já está, minha sala já está super pronta para o Natal e isso ficou para todo um outro vlog mas acho que vocês merecem ver a árvore de Natal montada, que é assim, é o meu orgulho acabou por ser uma boa compra porque eu só tinha visto somente uma vez e ela não era assim grande coisa, mas eu reparei que ela não estava ultra bem montada, sabe, acho que a pessoa teve um pouco de preguiça de abrir os ramos então eu arrisquei a comprar e ela ficou linda porque eu sempre gostei daquelas árvores tipo imitar pinheirinhos verdadeiros, sabem, e esta árvore parece mesmo um pinheirinho verdadeiro então eu adorei, acho que é linda é uma árvore que nós vamos manter com certeza durante muitos anos e cá está ela em todo o seu esplendor é muito grande, tem 2 metros e 10, portanto eu esticada sou mais baixa que essa árvore ela é mesmo gira porque até o tronco, a parte de dentro é imitar tronco verdadeiro então ela é assim das árvores artificiais mais verdadeiras que eu já vi nós comprámos no continente e eu confesso que estava muito inciso entre esta e uma do gato preto que também era linda, maravilhosa mas como nós estávamos a fazer a coleção do smeg deu no jeito os selos ai, a pessoa sabe que está velha quando faz coleção dos selos mas graças a isso terminámos a coleção não vou mentir, quando eu comprei a árvore fiquei assim um pouco desgustosa porque eu estava mais inclinada para a do gato preto mas esta também ficou muito bonita malta, a sério, fala a sério esta árvore é linda parece um banheirinho verdadeiro estou muito apaixonada ainda não temos luzes ainda não temos adreços não temos nada isso vai ser toda uma outra saga mas pronto, malta abemos a árvore estou muito orgulhada que ela é tão linda ai meu Deus e pronto, maltinha eu vou terminar este vlog por aqui espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo de ver a nossa árvore natal agora sim senhor uma árvore sério gozaram tanto muito nos outros anos com a árvore natal que este dia ninguém se vai atrever a gozar comigo nós vemos então no próximo vídeo um grande beijinho a todos tchau